O jornalista Alain dos Santos denuncia escutas telefônicas que teriam como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma ainda que há um plano para tentar votar a cassação do presidente. Uma live feita pelo blogueiro com a deputada federal Bia Kicis, do PSL e do Distrito Federal, viralizou na internet. No vídeo, Alain dos Santos fala que deixou o Brasil porque tem medo de morrer. Se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos. A embaixada da China, em Brasília, a embaixada da Coreia do Norte, em Brasília, do CACAI, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. O blogueiro ainda denuncia que existe um plano para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. De um coluio entre o STF, a Suprema Corte, congressistas, para poder forjar, então, uma cassação do presidente Bolsonaro. Alain dos Santos é um dos alvos no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a disseminação de fake news. A polícia fez duas operações na casa dele para apreender documentos. Segundo o blogueiro, as ações fazem parte de uma conspiração. Essa busca e apreensão era para tentar descobrir quem era a minha fonte, quem estava me dando informações acerca disso. Então, cada vez mais eu ia recebendo informações e a última informação que eu tinha recebido era de que o Barroso e o Alexandre de Moraes já estavam com o voto certo, assim como o Fachin, para caçar o presidente Bolsonaro com o voto de mais um togado em um dos processos envolvendo as questões eleitorais do presidente Jair M.C. Bolsonaro. Alain dos Santos enviou cópia de um possível relatório ao Jornal da Record. Um deles, segundo o blogueiro, é o pedido feito à empresa alemã Rold Schwartz por uma pessoa de nome Igor Tobias, que seria funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. E essa empresa faria uma varredura em toda a cidade de Brasília para descobrir onde havia grampo telefônico, uma maleta que simula uma estação rádio base, uma herbe, para poder fazer, então, escutas telefônicas. Outro trecho diz que teriam sido identificadas duas herbes, que serviriam de escutas telefônicas. Segundo o texto, ainda observou-se um comportamento anormal da rede de celular na área e esses problemas não foram apresentados em outros pontos. E nos testes que teriam sido feitos próximos ao TSE, foram encontradas três possíveis fontes de ameaça. Segundo Alain dos Santos, trata-se da Embaixada da Coreia do Norte, da China e também a residência do advogado Antônio Carlos de Castro, o CACAI, conhecido por defender políticos acusados de corrupção. O advogado rebateu as acusações. Eu não trato com essas insanidades, é tão absurdo, isso aí certamente é uma armação tão mesquinha, veja bem, eu vou ter uma maleta junto com a Coreia do Norte e com a China. Alain dos Santos acusa os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, de saberem das escutas e esconder a informação. Quando eu obtive essa informação, eu falei, isso aqui foi entregue ao presidente da República? E aí a minha fonte disse que não, não havia sido entregue. Então, eu logo concluí que isso aí era uma prevaricação do próprio presidente do TSE de não dar essas informações que violam a segurança nacional para o presidente da República, que é responsável pelas Forças Armadas e salvaguardar a segurança nacional. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não vai falar sobre a questão do blogueiro Alain dos Santos. O ministro Luiz Roberto Barroso e o Tribunal Superior Eleitoral também não se manifestaram. Nós não conseguimos falar com as embaixadas da China e da Coreia do Norte. O ministro Luiz Roberto Barroso e o Tribunal Superior Eleitoral também não se manifestaram. Obrigado.